Bom dia do vaqueiro, é vaquejada de luxo, www.acervoarrocha.com.br, o site de música mais popular no Brasil. Senhor Carretero, meu muito obrigado, por esta carona o Senhor me deu, durante a viagem vamos conversando, assim eu lhe conto o que me aconteceu. Eu sou um menino, sem pai e sem mãe, e o meu destino é viver sem ninguém, depois de uma briga houve a separação, meu pai foi embora em um caminhão, igualzinho a este que o Senhor tem. Isso aconteceu já faz algum tempo, mas trago guardado na minha memória, depois de alguns anos mamãe faleceu, daí em diante foi jogado fora. Mas trago comigo, uma foto antiga, que mamãe tirou, junto com meu pai, talvez o Senhor mesmo já tenha visto, que o nosso destino é tão imprevisto, igual a viagem que vem e que vai. Vejo que seus olhos já estão vermelhos, talvez seja o sono, esteja chegando, encoste a carreta e descanse um pouco, pois não acredito, esteja chorando. Eu sei que o choro é um santo remédio, e toda vez que eu soro a tristeza vai, agora eu sigo por outro caminho, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho, como se eu estivesse beijando meu pai. Vejo que seus olhos já estão vermelhos, talvez seja o sono, esteja chegando, encoste a carreta E descanso um pouco, pois não acredito, esteja chorando. Eu sei que o choro é um santo remédio, e toda vez que eu choro a tristeza vai, agora eu sigo por outro caminho, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho, como se eu estivesse beijando meu pai. Eu sei que o choro é um santo remédio, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho. Bonde do vaqueiro É vaquejada de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar E rolar E rolar Paixão Paixão Sou a paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar 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 Por que fé E na areia É tão quente Deitado olhando Pro céu Eu contendo o mar Vejo vocês Meu doce mel E como dois peixes Nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo E no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar 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 Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Moça, eu não sei falar Põe as ruídas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, 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 moça Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Eu só sei cantar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem minha sacareta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem minha sacareta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo É grande o mês de novembro Dando a primeira chuvada É uma escavadeira Mãe fica a casa calhada Vai olhar no campo Se a rama já tá fechada O vaqueiro da fazenda É quem se envolta primeiro Montado em seu cavalo Bonito e muito ligeiro E sai no campo pensando Na filha do fazendeiro Corre dentro da gatilha Rolando em cima da cela Se desviando de espinho Unha triga de favela A boia ainda é suspensando Na beleza da donzela E sento em seu aboio O vaque a mansa e bonita Tem no lugar do chocalho Lindo laço de fita Seu nome é rosa do prado Lindo de carmelita Quando se juntam os vaqueiros Enfrenta a casa calhada Com quebrada A voz macia Sai cantando uma doada E a filha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita Carmelita Quando vê o seu amor verdadeiro Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe, deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro O vaqueiro adora sempre Joga seus coros na cama Pelo campo o gado Recombo o tempo dele E jama Na porteira do curral O berra todo Eu dizer, rama Diz ele Quando eu morrer Coloque em meu caixão Meu uniforme de couro Perderá chapéu de bão Pra eu brincar com São Pedro Nas festas de apartação Não esqueçam de botar as esporas e o chapéu O retrato do cavalo que eu sempre chamei Pra eu brincar com São Pedro Pra eu brincar com São Pedro Nas vaquejadas do céu Diz ele Quando eu morrer Não quero choro e milagre Quero meu chapéu de couro E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas Termino me despedindo Das serras dos tabuleiros Dos grudilhos das chapadas Por este Brasil inteiro Dos currais e das bebidas De todos os fazendeiros De todos os fazendeiros Bondido vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, leve essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Tu sabe como é Amigo, sei ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue, entregue e não liga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso Se por acaso acontecer Respondei que se a gente escrever A gente vai voltar Vai meu amigo Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Amigo, sei ninguém por perto Amigo, leve essa calcinha E entregue, entregue e não liga meu nome E entregue pra minha ex-mulher Se por acaso Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfar O nosso caso é conhecido O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Que se a gente escrever A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha E diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha E diga que seu ex mandou Eu conheço comigo Peguei Eu conheço Eu nãoorei Eu conheço Penso Eu nãoorei Do balls Acredito Qu Witch Bonde do Vaqueiro É vaquejada de luxo Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora O fim do nosso amor Ei, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Oh, vai embora Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Bondido vaqueiro É vaquejado de luxo É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Saiu daqui Saiu daqui sem dizer aonde Fez a mar E viajou Me lembro o dia Que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mar E viajou Eu passo o dia todo Só pensando nela Eu não me esqueço Do sorriso O beijo dela E quando escuto Um barulho No portão Penso que é Minha paixão Saiu E não vejo ela E quando escuto Um barulho No portão Penso que é Minha paixão Saiu E não vejo ela E quando eu vejo Minha viola No canto Me lembro dela E não sei O meu pranto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto o mundo Sinto a falta Meu amor Te amo Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto o mundo Sinto a falta Meu amor Te amo Seu perfume Que ficou no travesseiro Todas as noites Vou deitar Sentindo o cheiro De manhãzinha Sem dormir Eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E perder meu desespero De manhãzinha Sem dormir Eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E perder meu desespero Perca a janela Lua Clareia O varanda Pergunto a ela O que o meu coração Manda Lua de prata Que clareia O meu sertão Você viu Minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata Que clareia O meu sertão Você viu Minha paixão Me diz por onde ela anda Música Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Música Aqui no lugar Onde eu moro Cidade pequena Do interior Em um barzinho Onde sempre vou Dicando enganar A minha solidão Música Tem a som que me atende Já sabe o que vou perder A mesa em que sento Pra ninguém me ver Chorando Chorando ao ouvir Chorando ao ouvir Aquela canção Música O dono do bar Também sabe Que aquela mesa é minha Retira três cadeiras E deixa uma sozinha Para que ninguém Quem se sente ao meu lado Se ela não está Para beber comigo Do meu lado não senta Nem mesmo um amigo Pra não ver chorar Um embriagado E quando eu vejo E quando eu vejo Os casais se abraçando Peço mais uma e acendo Um cigarro Chamo o gassom Pra conversar comigo E lhe entrego A chave do meu carro Falo pra ele Da mulher que eu amo Que foi por causa dela Que eu bebi Depois que ele Retira as garrafas Me encosto na mesa E começo a dormir E quando eu vejo Os casais se abraçando Peço mais uma E acendo um cigarro Chamo o gassom Pra conversar comigo E lhe entrego A chave do meu carro Falo pra ele Da mulher que eu amo Que foi por causa dela Que eu bebi Depois que ele Retira as garrafas Me encosto na mesa E começo a dormir Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, essa mulher Que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher Já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida Que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você vai Agora você bate e quer briga Você oferece briga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo E não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando as vezes desse lado Eu também perdi a vez Cuidado, pois se ela for embora A solidão que devora Você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo E não brigue com ela Bom dito vaqueiro É vaquejada de luxo Seu boiadeiro Que vai tangente seu gado Nunca se esqueça Diga grave Será Deus Pela enxorrada Da chuva que caiu E pela água do rio Que a boiada bebeu Pela enxorrada Da chuva que caiu E pela água do rio Que a boiada bebeu E a tardezinha Quando o sol for se esconder Encoste um pouco Seu cavalo tá cansado Veio bebido Só que o bichinho na rama Veja que a deserrana Já vai no coerce do gado Tem-lhe bebido Só que o bichinho na rama Veja que a deserrana Já vai no coerce do gado Se no rebanho For um bezerro injetado Seu boiadeiro Não valmente o rojão Tome cuidado Pra não deixar Luta atrás Que esse bezerrinho Faz muita falta Pro patrão Tome cuidado Pra não deixar Luta atrás Que esse bezerrinho Faz muita falta Pro patrão É um ferranho Que achou o bom ligado Que o boiadeiro Precisa pra lhe ajudar E quando o gado Espalhado E mata dentro Seu cachorro Violento Acompanha e vai buscar E quando o gado Espalhado E mata dentro Seu cachorro Violento Acompanha e vai buscar E o boiadeiro Quando se sente sozinho Vem as lembranças De uma antiga paixão Saudade aberta Toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe A cada pau de chão Saudade aberta Toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe A cada pau de chão Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um minuto chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar De tanto desabafar Toda a sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeito E pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha e não é nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Sem curar caso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um mundo chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda a sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha e não é nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não é nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela O meu coração São daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o teu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela Meu coração Estão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o teu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Faz saudade E vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor Por ela Com uma paixão Daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o teu cheiro E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Bom titulo de amor O vaqueiro, é vaquejada de luxo. Ô mulher, tu é tão linda, é tão pura e educada. Eu já sei que você é, a india das vaquejadas. Só penso em você, mulher, se você não me quiser, acabo levando um fim. O melhor é o seu viver, eu nasci só pra você, não sei se nasceu pra mim. Desde que te abstei, eu fiquei apaixonado. Só que tu está casada, disso eu não sou culpado. Quantas vezes eu chorei, já bebi, me embriaguei, já caí pelas calçadas. Mas agora estou feliz, porque os olhos dela me diz, que eu também tô apaixonado. Nós somos dois namorados, que marcou o meu coração. Você se casou com outro, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, paixão. Você pra mim dá castigo, fala lá pros meus amigos, que meu amor me faz bem. Foi só pra mim, foi só pra me apaixonar, pois aqui no seu lugar, só gostei, mas me vem. Quando te vejo passando, me apaixonando e vou beber. Vai o dia e vem a noite, ao me ter, faz meu sofrer. Sonho com você chegando, me abraçando e me beijando, aí começo a chamar. Sinto eu e me reclamo, porque nada do que chamo vai servir no seu lugar. Não me deixe abandonado, que eu também não te abandono. Sem ter você ao meu lado, vou dormir, não tenho sonho. Preciso do seu carinho, não posso viver sozinho, vem atrás, nossa morada. Chega de viver bebendo por você, estou sofrendo, sem você eu não sou nada. Chega de viver bebendo por você, estou sofrendo, sem você eu não sou nada. Chega de viver bebendo por você, estou sofrendo, sem você eu não para plausible. Chega de viver bebendo por você, estou sofrendo, sem você eu não sou nada. Chega de viver bebendo logo, redireiro, pequeno, amigável beijão, verdadeira, como você eu lembro para pedir alias v splas, Chega de vidas no seu momento lá. Que quer ser você acontecer. Que seja hicokrat qualquer filho. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti